Não tava lá, 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 ninguém A meia-noite, noite, quando eu soltei Não tava lá, 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 ninguém A meia-noite, noite, quando eu soltei Tu não és o narco de cáprio Tu não me vais salvar Tu não és o narco de cáprio Tu não me vais salvar Jovem ao fundo ainda agora É aqui que eu vou ficar Jovem ao fundo ainda agora É aqui que eu vou ficar Jovem ao fundo ainda agora 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 E eu não escolho, só quero quem pega o teu amor Aprendo já, dá na hora, só piora, só piora Aprendo já, dá na hora, só piora, só Aprendo já, dá na hora, só piora, só piora, só piora Pela primeira vez Eu também Oh, He is there Que também Pela primeira vez Eu também Mas eu também Mas eu tenho saudade Da tua fada Mas eu tenho saudade Da tua fada E tu leitaste Os nossos gatos fora E tu leitaste Os nossos gatos fora E tu leitaste Os nossos gatos fora E tu leitaste E tu leitaste E tu leitaste E tu leitaste Pela primeira vez Eu também E tu leitaste 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 E tu leitaste